Bom dia, em sua visão libertária de 22 de maio de 2019, o governo alternativo miliciano do SACIL apresenta práticas mais moderadas que a máfia estatal. Todo mundo sabe que não existe absolutamente nenhuma diferença entre o governo brasileiro, o PCC, o Comando Vermelho, milícias e coisa e tal. É tudo exatamente a mesma coisa, só com a diferença do tamanho. Todos são máfias antiéticas que usam violência e força bruta para extorquir dinheiro das pessoas. O objetivo de todas essas máfias é encher as burras de dinheiro roubado das pessoas na forma de imposto ou de outras formas também, taxas, extorsões, etc. Todas elas têm seus guardanapos sujos lá, o livrinho de regras aleatórias criadas pela alta capangada de cada uma dessas máfias. Nesse guardanapo sujo tem um monte de rabiscos onde diz o que se pode, o que não se pode fazer. Essas máfias se acham donas das pessoas, acham que têm o direito de dizer o que as outras pessoas podem ou não podem fazer. Mas o pior guardanapo sujo desse tipo recebe o nome de Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Pior, porque é o que tem mais regras aleatórias feitas para roubar pessoas. Os parasitas federais que escreveram esse guardanapo se acham uma coisa boa, se acham mesmo o direito de dizer o que é crime e o que não é. Lógico que eles não têm esse direito porque eles não são donos das pessoas. As únicas regras legítimas para uma pessoa são as derivadas do direito jus natural, ou seja, a ética libertária e as regras que a pessoa aceitar obedecer de livre e espontânea vontade explicitamente em contrato. Praticamente todas as máfias, pessoas, PCC, Comando Vermelho, coisa e tal, inclusive essa grande máfia que tem esse guardanapo sujo federativo de 1988 aí, gostam de se dizer boas, dizem que estão aí para ajudar o povo, para protegê-los, oferecem serviços como saúde, justiça, TV a cabo, gatonete, gás e outros, e que cobram apenas uma taxa de proteção das pessoas para financiar esses serviços. Parte cobram diretamente dos moradores, parte cobram na forma de uma margem sobre os preços dos produtos. Todo mundo sabe que isso é lorota, o dinheiro roubado com impostos é usado exclusivamente para enriquecer traficantes, mafiosos, parasitas e outros agentes graduados da máfia. Eles fingem que prestam alguns serviços, muito mal e porcamente oferecidos, sem nenhuma indenização, caso não proverem tal serviço, sem nenhum SLA, sem nada. Em que lugar do universo você pode dizer que proveu um serviço e não ser responsabilizado quando a pessoa tenta usar esse serviço e não consegue. Olha, a gente rouba o seu imposto para te fornecer saúde, mas não tem vaga, então se você precisar, se vira aí, tá? Não, o correto nesse caso é devolver o imposto cobrado, com juros, multa e indenização. Essas máfias são um absurdo completo, mas vemos nascendo espontaneamente em alguns lugares, máfias com medidas até mais razoáveis que a da máfia governamental. Como a reportagem deixa claro, nem todo morador do SACIL precisa pagar imposto para a máfia de lá. Quem paga tem um selo e recebe os serviços. Ok, imagino que isso não é perfeito, certamente quem não paga é pressionado a pagar, mas ainda é melhor que a máfia comandada pelos parasitas de Brasília, que não quer nem saber se você quer ou não contribuir para ela, se você não pagar, vão roubar seus bens na cara dura. Pelo menos, os milicianos do SACIL te dão a possibilidade de não contribuir. E olha, eu sou capaz de apostar que os serviços de segurança que eles oferecem lá são bem acima da média do Rio de Janeiro. A reportagem, lógico, o que esperar de uma mídia tradicional, a reportagem não menciona os índices de segurança, mas é muito fácil imaginar isso. Quem sabe isso não se torna a semente de outras empresas de segurança privada em regiões do Rio de Janeiro, uma vez que a máfia estatal claramente é incapaz nesse ponto. Eu só acho que, se vamos pagar segurança para empresas privadas, nada mais natural que não pagar a taxa de proteção da máfia estatal. Mas tenha calma, as coisas estão caminhando nesse sentido. Só mais algumas décadas e chegamos lá. Máfia estatal não vai mais usar violência contra estrangeiros querendo oferecer serviços aéreos aqui em Banânia. Por motivos aleatórios, haviam leis que proibiam pessoas de outros lugares voluntariamente viessem aqui e prestassem serviços de transporte aéreo para pessoas que voluntariamente quisessem comprar esse serviço. Por que diabos havia essa proibição? Provavelmente para roubar mais dinheiro dos passageiros, garantindo oligopólio das empresas nacionais, que por sua vez são mais fáceis de serem extorquidas pela máfia local. Fácil perceber que esse é o motivo, porque esse é o único e exclusivo objetivo da máfia estatal. Roubar dinheiro das pessoas para enriquecer mafiosos políticos e parasitas de todos os tipos. Felizmente, a facção que subiu ao poder da máfia tem um viés levemente liberal. Motivo pelo qual, lógico, todo establishment está visceralmente contra essa facção agora. Como assim? Se o cara começar a roubar menos as pessoas, o botim para nós políticos e parasitas públicos vai diminuir. Como eu vou comprar minha terceira mansão em Ilha Grega agora? Você sabe a quantas anda o preço da lagosta viva? Desse jeito, nós, a cúpula parasitária, vamos ter que baixar nossos padrões alimentares. O que é absolutamente inaceitável. Felizmente, a situação da arrecadação de impostos anda tão calamitosa com a crise, que os parasitas federais resolveram deixar passar essa. Quem sabe com mais empresas, mesmo a gente roubando menos delas, no final o botim melhore, não é mesmo? Já estão até encomendando as lagostas vivas. Mas, lógico, como bons parasitas federais, não poderiam deixar de incluir uma regra aleatória qualquer só para sacanear o pessoal, né? Agora, as empresas aéreas são obrigadas a cobrar de todos os passageiros, mesmo daqueles sem bagagem, o valor referente a uma bagagem de até 23 kg. Lógico, eles vão fazer a propaganda para o Sr. Bovino Gadoso, ao contrário. Ah, obrigamos as empresas aéreas a permitir o envio gratuito de uma bagagem de até 23 kg. Viu que vitória majestosa da burocracia nacional. Agradeça ao seu representante parasitário eleito o Sr. Ungulado Ruminante. Mas, se o Sr. Bovino Gadoso tiver dois neurônios funcionando, ele vai perceber que o preço da passagem é livre. Se a empresa precisa fornecer o serviço de transporte de bagagem sem cobrar a mais por isso, ela vai simplesmente cobrar esse custo do passageiro de qualquer forma no valor da passagem. Agora, se você viaja sem bagagem, vai estar pagando também. A empresa tem que fazer isso, porque transportar bagagem tem um custo para a empresa. A cada quilo de carga em um avião corresponde uma determinada quantidade de combustível e, portanto, é custo. O que mudou foi apenas quem paga esse custo agora. Antes, só pagava quem levasse bagagem, agora pagam todos. Parabéns aos parasitas e bovinos envolvidos. Essa é só uma nota curta. Uma marca de roupas do RJ que nasceu com um discurso forte de diversidade, sustentabilidade e coisa e tal, mostra o quão arriscado é esse discurso. Eu não sei o que de fato aconteceu. Estou traçando aqui apenas uma hipótese, apenas o que me vem à mente que me parece provável devido a alguma convivência que eu tenho com a justiça do trabalho. Algum funcionário deve ter sido demitido por faltar demais ou por não conseguir fazer o serviço adequadamente. Esse funcionário se revoltou e pensou, de que forma eu posso atacar e roubar o máximo de indenização dessa empresa. Ah, já sei, vou atacar justamente a questão da diversidade, da gordofobia, do racismo. Isso é certeza de indenização gorda na justiça do trabalho e é sempre fácil arrumar um colega de trabalho para te estimunhar a seu favor. Fica a palavra de duas ou três trabalhadoras proletárias sofridas contra a palavra da empresária malvadona que só visa o lucro. Vitória certa no tribunal inquisitorial ideológico mais absurdo que existe em banânia, a justiça do trabalho. O grande órgão fascista brasileiro criado pelo fascista declarado Getúlio Vargas. Ok, essas pessoas que usaram essa estratégia vão realmente ganhar esse dinheiro. Mas, no final, o resultado disso vai ser a diminuição de salário de pessoas dessas minorias, porque, lógico, a demanda por eles diminui. Lindo contratar aquele trabalhador minoria, fica super bem na imagem da empresa, mas como absolutamente qualquer pessoa, sempre existe a chance daquele trabalhador não ser bom. Não por ser da minoria x ou y, mas simplesmente porque tem gente que trabalha melhor em empresas, tem gente que não se adequa bem a esse tipo de trabalho. Isso existe independente de qualquer característica física, cultural ou sexual da pessoa. Então, se você contrata o cara de tal minoria, você comprou um problema, porque, se precisar demitir ele, vai fatalmente ser acusado de gordofóbico, transfóbico ou o que for. Resultado disso, o empresário vai, não por preconceito, mas devido ao risco do negócio, preferir contratar pessoas que não façam parte de minorias. Menor demanda por pessoas de minoria leva a menor salário. Como dizia meu pai, vento não entra pela porta se a janela estiver fechada. Criar custo na demissão de determinados funcionários, vai fatalmente levar a diminuição da contratação desses funcionários. E isso vale, em menor monta, é verdade, para mulheres também. Falo sobre esse aspecto no vídeo, existe diferença salarial entre gêneros? Lá nas gringas, a briga entre os chefões mafiosos da máfia americana, Trump, e da máfia chinesa, Xi, está esquentando. Depois de Trump praticamente destruir o mercado da Huawei, uma empresa chinesa na maior parte do mundo fora da China, além de impor tarifas e outras regras aleatórias a produtos chineses, chegou agora a vez do Xi dar a resposta, e pode ter certeza que ela virá forte. A China é grande mercado para produtos do mundo todo, mas é fortemente superavitária, ou seja, vende muito mais do que compra. A máfia de lá, fortemente centralizadora, diz que deixou de ser comunista por permitir propriedade privada, mas continua controlando seu povo como se fosse escravo, como em qualquer comunistão da vida. Essa mistura de alguma liberdade econômica com um monopólio ditatorial ultracentralizador é usado por pessoas para dizer coisas totalmente diferentes. Ora que, olha, o comunismo deu certo na China, ou outras horas, a China só enriqueceu devido ao capitalismo. Na prática, isso esconde o ponto principal, a China está muito rica, sim, mas o povo chinês não está não. Fora uma casta de escolhidos, membros da burocracia chinesa e corporativistas ligados ao governo chinês, que acumularam realmente fortunas impressionantes, o grosso da população chinesa ainda vive miseravelmente. O controle sobre o povo lá adiou um processo que no mundo livre foi bem mais rápido. Só agora eles estão passando pelo processo de industrialização e urbanização, que o resto do mundo já passou há um século atrás. A China só consegue preços competitivos no mercado internacional, porque, por enquanto, as pessoas lá aceitam trabalhar como semi-escravas. O custo dos produtos chineses é barato, porque, exatamente como aconteceu no resto do mundo na época da revolução industrial, para o povo mais pobre ainda é melhor trabalhar como semi-escravo nas fábricas na cidade do que na miséria do campo. A miséria do campo é pior ainda do que isso. Mas sabemos que isso é um fenômeno temporário. Quando acabar a imigração do campo para a cidade, acaba também essa fonte de riqueza, essa mão de obra semi-escrava. Porque as pessoas percebem que podem pedir demissão do seu emprego ruim e ganhar mais fazendo comércio na cidade ou prestando serviços de outra forma. As fábricas passam a precisar oferecer salários de verdade para manter trabalhadores lá. Lá se foi a vantagem estratégica da China. Existe quem diga que isso já está acontecendo por lá, levando o governo socialista a impor controles literalmente escravocratas sobre o povo de lá, para manter gente trabalhando nas fábricas. Isso é outro problema de ditaduras. Ninguém sabe exatamente o que se passa lá. Além disso, a China também usa muito ferramentas como dumping, inundar o mercado com moeda, esse tipo de coisa. Tudo isso tem limite. Enfim, parece favas contadas que a China vai passar a crescer muito menos daqui pra frente, e é provável que isso leve sim a uma crise muito forte no mundo todo. Se você ainda é daqueles que acreditam em papelzinho colorido, desejo boa sorte pra você, você vai precisar. Já expliquei que papelzinho colorido, essas coisas que a máfia governamental chama de moeda, real, dólar, etc, estão com os dias contados. Aproveite enquanto ainda dá pra usar eles pra outras coisas que não limpar o c**. Aproveite enquanto é tempo pra guardar pelo menos uma parte do seu patrimônio em moedas de verdade, moedas criptográficas, aquelas que não estão na mão de mafiosos aleatórios. Obrigado pela audiência. Já saiu o vídeo sobre o canibal de Rotemburgo para os patrocinadores. Já está nas mensagens do site de apoio. Se você é patrocinador e não sabe ver essas mensagens, dá uma olhada no meu vídeo de ontem que eu explico direitinho no final do vídeo como é que acessa isso. Na sexta-feira o vídeo sai para o público, mas, como expliquei, vai sair marcado como impróprio pra menores. Não porque tem cenas de sexo, não tem nada disso lá, mas é que o assunto é muito pesado mesmo. Não perca! Até a próxima!